Vamos ao número 2. Doc News, número 2. Bom, Brasil, por que que nos Estados Unidos, quando o caminhoneiro para, não falta combustível? Primeiro porque tem ferrovia e depois porque o governo, em vez de ficar fazendo um mundaréu de coisa que o governo daqui faz, que não tinha porcaria nenhuma que fazer, ele faz o trabalho do Estado e ele tem uma reserva de 180 dias de combustíveis para todo o país, que serve para tantos momentos de caos, como que a gente vive agora, quanto para equilibrar o preço dos combustíveis. E é por isso que a gente ficou, assim, muito surpreso quando viu que a equipe do Steven Spielberg estava aqui no Brasil e eles estavam, assim, muito alarmados com essa questão dos combustíveis. Há um flagrante que circula pela internet, nós fizemos o nosso fact-checking e é verdadeiro. Na tela. Alan, essa espécie de variforme foi extinta desde o período Cretaceo. Eu quero dizer, essa coisa não é uma dessa coisa. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Aqui do lado de casa tá assim. Do lado da sua casa, Júnior. Tá pior. Coitado, eu passei por vãos de carros, assim, porque tá tudo parado lá, mas eu só queria agradecer ao Spielberg pela gentileza, nos tratou muito bem. Você sabe que aqui onde eu moro é mais fácil achar um dinossauro do que gasolina, né? Porque aqui dinossauro tem. Não é uma coisa que falta, né? Aqui é tão no meio do mato que ainda tem dinossauro.